O núcleo das oficinas mecânicas da Associação Empresarial de Pato Branco, em sua reunião periódica, contou com a presença de Márcia Painin, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ouviu dos empresários a reivindicação da necessidade de disponibilizar cursos de formação de mão de obra para o setor que enfrenta dificuldades para encontrar mecânicos profissionais para o trabalho em oficinas. A dificuldade é grande, né? Porque a gente tem esse problema da lei, do menor, né? Que não pode trabalhar na oficina. Então a gente tem bastante dificuldade para encontrar mão de obra no pessoal para trabalhar. Hoje, profissional mecânico está tendo uma boa remuneração no mercado? Sim, sim. O profissional mecânico ganha bem. Então, rapaziada aí, estão todo mundo ganhando bem, porque tem bastante trabalho e pouco profissional para cobrir a demanda, né? Márcia Painin destacou que a demanda apresentada é prioridade para a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O que nós, como representantes do Poder Público, estamos fazendo? Estamos fazendo reuniões com os setores para ouvir os empresários quais são as demandas para fazer esse casamento do emprego com a formação profissional. Então, esse aluno que vai ser capacitado, ele já tem a garantia do emprego.